O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, negou o pedido da ex-presidente Dilma Rousseff para anular o impeachment. Relator responsável por julgar o mandado de segurança apresentado pela defesa, Teori afirmou que não vê razões para sustentar a interferência do Supremo numa decisão do poder legislativo. Em outra decisão, Teori Zavascki também rejeitou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que três processos que correm na Justiça Federal do Paraná fossem suspensos e remitidos ao Supremo. Para o ministro, a defesa tenta embaraçar as investigações contra Lula, que é alvo de três inquéritos por suspeita de corrupção passiva, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Os advogados do ex-presidente dizem que Lula, como qualquer cidadão, tem o direito de usar dos recursos processuais previstos na legislação para impugnar quaisquer decisões judiciais.